Mamãe, mamãe, tem uma casa abandonada com bonecas bizarras Que casa abandonada com bonecas bizarras, menina? Que história é essa? Tem, tem, mamãe Você acredita em cada coisa, menina? Ah, hein? Eu vou descobrir essa casa Eu vou pegar meu chão e vou nessa aventura Mulher, minha mochila, minha lanterna e meu arco A minha barriga é pra não ficar com fome na aventura E aí, menina? Pra onde você dá com essa roupa e com essa mochila? Ué, eu vou procurar a casa, eu vou procurar a casa Que casa? Casa boa somada Ai, meu Deus, isso é tudo mentira, minha filha Eu vou procurar a casa, a sua mão assumada Será que não existe essa casa assombrada? Pessoal, eu acho que é essa casa Mas eu vou Uma volta pela casa Eu acho que é uma boneca Eu acho que é uma boneca Na janela, pessoal Pessoal, tá muito difícil abrir essa porta, pessoal Pessoal, vem comigo aqui dentro Pra eu achar uma coisa aqui dentro Vem! Um rato, gente Outra boneca Outra boneca Outra boneca Outra boneca Outra boneca A pessoa é essa boneca que tá falando da janela Eu vou rir e vou contar pra minha mãe que tem essas bonecas bizarras Onde você pega, menina? Eu achei a casa mal assombrada, mamãe Achou a casa mal assombrada? Sim, mamãe Então você vai ter que me mostrar Porque eu não acredito nessa história não, menina Vamos lá, mamãe Vamos lá Mãe, não falei que tinha a casa mal assombrada? Essa casa? É mesmo Aqui é bem deserto, né? É mesmo Ai, meu Deus É um rato Mas ele tá morto É um rato morto É, Cati? Ai Nossa, quantas bonecas maiores bizarras Olha só Olha só Olha só Você tinha razão, filha Tem mesmo uma casa mal assombrada com bonecas bizarras Olha essa, sem olho Meu Deus Olha essa, sem braço Jesus Filha Quantas bonecas bizarras que você encontrou Meu Deus Meu Deus Olha Olha Uma boneca sem cabeça Você viu? Olha lá, filha Ai, filha Você tinha razão Existe mesmo Falei, mamãe É, minha filha Você tinha razão Mas aqui é muito perigoso Tem um monte de caco de vidro Ainda bem que você tava com o sapato quando você veio pra cá Eu nunca mais vou duvidar de você, tá bom, filhinha? Ai, filhinha Como que você achou essa casa, filhinha? Amor Eu fui andando sozinha Aí eu achei essa casa Ai, meu Deus, filha Lá é muito perigosa Lá é muito perigosa É uma casa mal assombrada Numa rua deserta Quando for assim Você agora me chama Que eu vou acreditar em você Tá bom? Tá bom Ai, essa me trouxe Ai, essa me trouxe É muito cansativo Eu vou deixar bastante like E tchau Tchau!